Olá, olá, aprendiz! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo certo por aí? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as 5 melhores formas do colérico ser mais constante nos estudos. Então, se você é colérico, vem comigo nesse vídeo, porque eu tenho certeza que a gente vai cumprir o nosso objetivo de te tornar mais constante nos estudos. Se você não é colérico, encaminha esse vídeo para um colérico que você conhece e procura aqui no canal o seu temperamento. Combinado? Vamos começar, porque o estudo é algo não só necessário ao colérico, como algo que ele gosta muito. O colérico, como um bom entusiasta na vida, ele sabe que estudar traz alma pra ele, né? Traz sensação de que ele tá vivo, que ele tá vivendo de fato. Portanto, estudar é algo necessário. Só que, ao mesmo tempo, o colérico tem tantos a fazeres, ele é tão proativo, ele quer estar sempre dando o melhor dele, e às vezes sobra pouco tempo pra estudar e ele fala assim, ah, então melhor eu fazer outra coisa, né? E acaba, existem muitos coléricos que acabam procrastinando, não procrastinando sentado no sofá, olhando pro nada, mas procrastinando fazendo outras atividades que não estudo, porque ele acha ali que meia horinha de estudos não vale a pena. Vale muito a pena, principalmente se você tiver um método de estudos eficiente. E com esse vídeo, eu tenho certeza que meia horinha constante de estudos, todos os dias, de forma constante, vai te ajudar a chegar em qualquer tipo de objetivo que você tenha, tanto pessoal quanto profissional, ok? Então, vamos lá, as nossas formas de ser mais constante nos estudos para o colérico. Primeiro ponto, metas e objetivos claros a cada hora, ou a cada meia hora. Então, vamos dizer que você sentou pra estudar, são duas horas da tarde, você olhou no relógio e você vai falar, até as três horas da tarde, eu preciso ter lido cinco páginas desse livro e escrito um resumo sobre ele. Esse é meu objetivo, de forma clara, de forma específica. Eu preciso nessa uma hora ter feito um resumo, eu preciso produzir alguma coisa por meio dos meus estudos. Então, o colérico que vai sentar pra assistir um monte de aula, que vai sentar pra ler um monte de livro, sem produzir nada dele, sem ter um objetivo claro de produção própria em relação àquele estudo, ele sempre vai, ai, tem coisas mais importantes pra fazer, eu vou deixar o estudo pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. E no final das contas, ele vai ter perdido essa emoção, esse entusiasmo que ele tem naturalmente de estudar. Então, muito cuidado, tá, colérico? Tenha uma meta objetiva pra aquele momento de estudos. Talvez, você já pode estudar determinado assunto e não fazer um resumo, partir direto pra prática, que é ainda melhor para o colérico, mas também que é do ser humano, né? O ser humano evita a prática, fica ali só na teoria, porque enquanto você tá na teoria, você não se provou mesmo que você aprendeu o conteúdo. A hora que você vai pra prática, você tem a prova. E a prova pro colérico, se ele é capaz ou incapaz de fazer determinada coisa, é algo que mexe muito com o emocional dele. Então, às vezes, ele vai dar aquela esquivada. Ah, não, vou deixar a prática mais pra frente. Não deixe. Tenha esse objetivo claro de colocar em prática o estudo que você acabou de consumir, o conhecimento que você acabou de consumir. Segundo ponto, estudar ativamente. O que significa isso? São os três A's. Aplicação, anotação e autoexplicação. A autoexplicação é excelente para o colérico, porque ele fala assim, ó, com as mãos, né? Eu não sou colérico, mas sou sanguínea, tô quase ali. Ele gosta de falar com as mãos. Então, ele consome o conteúdo e logo depois ele fala sobre o que ele entendeu, sem olhar pro caderno, sem olhar pro vídeo. Ele fala o que ele entendeu daquele conteúdo. Autoexplicação. Também dá pra estudar ativamente anotando e também dá pra estudar ativamente, colocando em prática, como a gente já falou anteriormente. Mas eu vou destacar aqui a importância desse estudo ativo. Qual que é a diferença de um estudo ativo versus um estudo passivo? O estudo ativo é aquele estudo em que você se envolve, que ele tá dentro de você. Você é o seu estudo. Pro colérico, isso é a melhor forma de se manter estudando. O que é o estudo passivo? Só pra você entender a diferença. É aquele estudo que você tá ali, ó. Você tá se escorando, tá caindo na cadeira, tá quase dormindo, porque tá assistindo aula, tá lendo um livro que não te interessa muito, você não sabe onde você vai chegar com aquele momento de estudos, e aí você não se envolve. Você tá só passivamente recebendo informação, mas não tá transformando aquilo em aprendizado e conhecimento. Isso pro colérico é jogar tempo no lixo. Ele vai ser inconstante, obviamente, porque ele tá vendo que dali não tá saindo nada, não tá frutificando nada, ok? Então, pro colérico, estudar ativamente é muito necessário. Faça isso com intenção. Então, eu li cinco páginas desse livro, eu vou parar um pouco e eu vou falar sobre o que eu me lembro do que eu acabei de ler. Muito interessante. Vai deixar seu estudo muito mais gostoso, tá? Terceiro ponto, focar na eficiência. Colérico é o dono da eficiência. Portanto, se ele senta pra estudar e ele percebe que aquele momento não tá levando ele ao aprendizado, ele vai desanimar com o tempo. Óbvio, ele não tá tendo resultado nenhum com aquele estudo. Agora, se ele senta pra estudar e ele percebe que ele evoluiu, que ele avançou, aí ele vai ter um ânimo pra sentar pra estudar no outro dia, no outro, no outro, no outro. Entende? Então, o colérico, ele precisa da eficiência. Como que ele vai conseguir isso? Método de estudos. Não tem outro jeito. Eu tenho método de estudos, tenho vídeos aqui nesse canal sobre o método de estudos, vou dar. E eu tenho um curso completo sobre como estudar para aprender, como se organizar, vários temas relacionados aos estudos e à produtividade, tanto de temperamentos, quanto de gerenciamento de tempo, sobre sono, que é tão importante pra nós. Eu vou deixar o link aqui na descrição e eu te espero lá. Eu quero muito que você seja meu aluno. Se você quer ir do YouTube, não esquece de me contar, tá? Certo, então, ele vai focar na eficiência através de um método de estudos. Um método de estudos nada mais é do que algo comprovado que dá certo. É um passo a passo que te direciona ao aprendizado daquele conteúdo. Então, de forma estruturada, você vai seguir aquele passo a passo e, necessariamente, o fluir dos seus estudos vai ser mais eficiente. Você vai chegar a um resultado específico através dos seus estudos, ok? Quarto ponto, competição gamificação. Você sabe, como colérico, que você gosta muito de competir. Você gosta muito de ter noção de algum tipo de numeração ali, de que você está evoluindo nos estudos e, talvez, até que você está sendo melhor que outras pessoas, tá? Então, essa competição pode estar relacionada a um curso que você entra e, ali dentro, tem outras pessoas que falam assim, ah, eu já tive o resultado tal com os meus estudos. Eu já tive o resultado Y. E, aí, vocês fazem uma competição. A gamificação no sentido de ele conseguir enxergar essa evolução, esse crescimento. Ah, hoje, com os estudos dele, ele ganha 5 mil por mês. Agora, ele ganha 50 mil por mês. Então, ele percebeu que existiu essa diferença em relação ao quanto ele estudou e ao quanto ele aumentou o padrão de vida dele. Todo esse tipo de, como é que a gente pode dizer, né? De forma mais numeral, mas de percepção mesmo de evolução é importante para o colérico. E essa percepção de evolução precisa ser de numeral mesmo. Ele precisa enxergar um número ali mudando, crescendo, ok? Então, presta atenção em relação a isso nos seus estudos. Obviamente, a gente precisa lembrar aqui que no dia a dia, no simples, no tranquilinho, calma, colérico, no tranquilinho, a gente não tem super melhora, uma super melhora. A gente não percebe assim, nossa, hoje tudo mudou de um dia para o outro. Mas, no pouquinho, né? A gente colocar um pouquinho do nosso esforço todos os dias e chegar em algum lugar. Então, essa gamificação que pode ser mensal, por exemplo, para o colérico. Ele percebe, ele analisa a evolução dele mensalmente. Pode ser interessante. Mas, esse sentimento de competição é muito necessário para ele, tá? Tá naquele ambiente de competição, ok? E o último ponto, gestão do tempo. O colérico gosta de gerir o próprio tempo, mas alguns ficam meio perdidos, porque eles querem abraçar o mundo. Outros até acreditam que a própria execução terminou na gestão do tempo e aí não coloca em prática realmente o estudo. Então, cuidado com a gestão do tempo. Ela é necessária, mas o colérico não pode ficar muito tempo ali querendo gerir milhões de áreas da vida e atividades. Ele precisa ter um tempo específico para estudos, que pode ser de 30 minutos, com o método. É tranquilo que pode ser de uma hora, melhor ainda, tá? O ideal é ali uma hora todos os dias estudando. Isso já vai ser suficiente para o colérico. Combinado, se você gostou desse vídeo, me conta aqui embaixo qual que é a dessas cinco formas, qual que é a mais difícil de colocar em prática e qual que é aquela que você está conseguindo colocar em prática certinho e percebe que faz total diferença na sua constância nos estudos. Me conta aqui embaixo, quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar para que a gente possa chegar mais longe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijão e até o próximo.